7 horas, metrilha do campo, 7 e meia bom para todos, 8 horas, jornal visual, 8 e meia, minha bom do Disney, 10 e meia aventuras com os cranks, 11 horas com ti, horas, horas da criança, meio dia, Potter Brasil, tarde, 8 e meia, hora da criança, 3 e 7, hora do filme, font-luz, ritmo louco, em 5 horas, 4 e 41, hora da criança, 5 horas, meu lugar, lugar, 5 e meia, abismo de besta, abismo de paixão, 6 e meia, 6 e meia, aventuras com os cranks, 7 horas, repórter, criancices, 7 e meia, resgate animal, 8 horas, som e prosa, 8 e 50, do estúdio móvel, 9 e 20, repórter, Brasil noite, 6 horas, sessão de quarta, do nacional, 11 e meia, revista do cinema brasileiro, 0 horas, expresso sul, 10 e meia, estúdio móvel, 1 hora, sem censura, reprise, 12 e meia, VIP de BR, 2016, 3 horas e grande diversão do reino de Deus, de Deus, Rodrigo Bocardi.